E aí, gente? Gente, eu não sei contar vocês, mas eu sou viciada em TikTok. E hoje nós vamos testar e reagir a filtros que viraram um trend no TikTok. Aproveitando que estamos falando de TikTok, se você ainda não segue o meu TikTok, é arrobajovanaquace, vai lá me seguir que eu posto vários vídeos legais por lá, ok? Vamos reagir então ao primeiro vídeo. Olha, legal! Ela vai fazer isso, que eu tô pensando que ela vai fazer. Eu amei, gente! Olha isso! Ai, eu quero fazer? É, parece ser fácil, gente, de fazer. É só, tipo, ficar com o braço assim, assim, né, lá em cima, e girando, e no final fazer assim, com a mãozinha. Ai, eu achei fácil, vamos lá tentar reproduzir esse vídeo agora. E vai? Gente, eu tô muito medo da... Ai, que legal! E foi? Ai, não foi. Ai, não deu certo, que raiva! Vai, 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 vai. Aqui, ó, o orangulo, assim, vai. Ok, gente, vamos testar o filtro. Assim, mete o primeiro. Aí, assim. Ai, meu Deus, gente, já tô saindo do lugar. Aqui, aqui. Foi? Ai, não ia sair. Dois mil anos depois. Ai, já foi? Já foi? Ai, meu Deus, já fui dois. Foi mais um. Aqui. Foi mais um. Aqui. Foi? Foi. Eu acho que deu certo, gente. Olha isso. Agora já saiu, né? Mas eu acho que deu certo, né, gente? Ó, compara aqui. O dela, o meu. Ah, vai, deu certo. Não era tão fácil quanto parecia. Mas agora vamos pro próximo vídeo. Tá, então vamos lá. Esse filtro mostra com qual celebridade você se parece. É isso? Ah, eu quero testar, gente. Com qual celebridade vocês acham que eu me pareço? Me pareço com alguém? Eu não pareço com ninguém, né, gente? Eu sou única. Nossa, mas ela é igualzinha, gente. A menina do vídeo. Ok, eu tô curiosa agora pra saber com quem eu me pareço. Vamos testar agora, nesse exato momento. Então vamos lá. Mostrar a mão e aparece com quem eu me pareço. Não apareceu nada. Como assim? Por que não apareceu ninguém? Será que eu não me pareço com ninguém? Calma, vamos tentar... Vamos testar de novo. Não aparece nada. Aparece essa imagem aqui. Alguns momentos depois... Mentira! Cara! Ah não, não acredito. Quer dizer que você que escolhe quem vai aparecer a foto que vai aparecer... Eu tô muito indignada, cara. Porque eu tava acreditando. Eu tava esperando aparecer uma pessoa parecida comigo e não aparecia ninguém. Porque eu que tinha que escolher a foto. Agora vamos lá. Uma pessoa que se pareça comigo. Eu mesma! Ah, gente. Eu tava super animada. Eu gostei. Eu fiquei super animada pra saber com quem eu me parecia. Mas aí o filtro era tipo fake. Fake porque era a pessoa que escolhia. Então não era com quem eu me parecia. Ah, eu tô triste, gente. Eu queria saber com quem eu me parecia. Mas comenta aqui embaixo se os comentários estiverem ativados. Com quem vocês acham que eu me pareço. Vamos reagir ao próximo vídeo. Eu amei. Eu amei. Gente! Olha que legal. Tipo, eu quero fazer isso. Nossa! Deixa eu ver se eu acho o filtro aqui pra gente testar. Ele ficou... O cara ficou com a cabeça enorme. Tipo, eu olhei a primeira vez e eu não tinha percebido nada de errado. Mas aí eu olhei de novo, assim. E aí eu percebi que ele tava com a cabeça maior. Gente, agora a gente vai testar... A cabeça fica tipo... Meu cabelo, ele corta o meu cabelo. Porque eu acho que porque o meu cabelo é muito comprido, né? Aí tipo, ele cortou o meu cabelo aqui. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Fiquem agora com o próximo filtro. Gente, eu amei esse filtro. Sério, de verdade. Eu amei. Ficou incrível, ficou incrível, falo sério. Vamos pro próximo vídeo. Olha, é a Jade Picon, né, o nome dela. Tá, é o filtro, esse filtro, de acordo aqui com o que me falaram sobre ele, ele deixa a boca da pessoa grande. Então vamos ver. Tá, mostra lá da boca. Ah, eu achei um tamanho normal. Assim, eu achei que ia ser uma coisa bem exagerada. Eu achei que ia ficar parecendo essas bonecas, sabe, que tem a bocona, assim. Entendeu? Vamos testar, será que eu fico com a bocona? Eu não quero ficar com a bocona, eu gosto da minha boca. Ou será que fica tipo um preenchimento labial? Vamos lá, gente. Como será que vai ficar a minha boca? Ai, eu tô com medo, vamos lá. Meu Deus. Ficou parecendo uma Bratz. Eu acho que nela, eu não achei tanto porque, tipo assim, porque era nela. Mas acho que quando eu pensei em mim mesma, ficou... Meu Deus, minha boca ficou enorme. Amei, amei. Vamos pro próximo filtro. Ah, esse é aquele efeito da linha Congelante. Eu já conheço esse, né? Eu já vi vários TikToks com ele. Meu Deus. Como ele fez isso? Eu vou testar ele aqui com vocês agora, vamos lá. Eu não sei o que é parada. Não deu certo. Vamos tentar de novo. Eu não consigo. Ai, que saco. Vamos lá. Certo. Tentar mexer. Ah, cara, foi esse filtro que o cara usou, não foi? É, ele usou esse filtro e esse outro. Eu não tô entendendo o que esse filtro faz. Ele usou esse outro... Ah! Mentira! Ele juntou os dois filtros e fez o negócio? Ele, tipo, deixou o queixo aqui dele maior? Ah, entendi! Ok, agora eu vou tentar fazer. Agora que eu sei como é que faz, né, gente? Nossa, agora eu vou fazer o que, gente, nossa. Ok, calma. Vamos tentar de novo, porque esse ficou muito ruim. O vídeo não vai se trevendo. Aí agora a gente pega o outro filtro e estica o nosso queixo. Será que dessa vez ficou certinho a transição? Com certeza não, mas vamos lá. Gente, coitada. Meu Deus, coitada de mim. Ai, cara, eu não consigo. Eu vou tentar até eu conseguir. Doze segundos depois... Gente, é muito, muito mais difícil. Eu achei que era fácil, tipo, era só ficar parada. Primeiro que essa parte eu já não conseguia, né? Eu gravei assim o vídeo. Parece que tá tendo um terremoto, porque o celular não parava de mexer. E é muito difícil montar esse negócio do rosto, de coisar o rosto. É muito mais difícil do que parece. E acertar a transição. Quem disse que eu vou conseguir acertar a transição? Pois é, não consegui. Ai, gente. Tá, mas eu desisto. Vamos pro próximo. Ah, mas eu queria ter conseguido. Vou fazer mais uma tentativa. Só mais uma, vai. E puxo o meu queixo aqui pro lado. Ai, ai, gente. Vamos ver. Será que deu certo agora? Ok, vamos pro próximo logo, porque esse aqui já não tá mais dando certo. Já perdi todos os meus neurônios. 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 Tentando fazer esse negócio e não deu certo. Esse aqui do olho. Do olho. Ai, que difícil. Vamos lá. Eu vou tentar. Ai cara, não pega meu olho Meu Deus, é muito difícil gente Eu não consigo Gente, até agora eu não consegui Vamos lá de novo, vamos tentar Gente, eu sou um desastre Meu Deus Eu amei gente, todos esses filtros Mesmo alguns eu não tenho conseguido usar Porque eu sou meio lesada Mas eu amei todos os filtros E eu vou tentar Esses que eu não consegui usar Eu vou tentar até eu conseguir Ou eu não me chamo Giovanna Case E se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Ok, um beijãozão Tchau, tchau Até a próxima